Olá, tudo bem? Como você já deve saber, o Tesouro Direto, ele tirou alguns títulos de circulação e colocou outros títulos à venda. E nesse vídeo, eu vou falar apenas das consequências em relação ao Tesouro Selic. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se, e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Então vamos começar examinando essa página aqui do Tesouro Direto, onde tem os preços e as taxas dos títulos públicos. Vamos rolar aqui um pouquinho aqui para baixo. E aqui, nessa primeira tabela, você tem os preços e as taxas para você poder investir. Então aqui o Tesouro Selic, que está sendo ofertado atualmente, é o Tesouro Selic 2025, com vencimento em 1º de março de 2025. Então não tem mais o Tesouro Selic 2023. Agora, para você que já aplicava no Tesouro Selic 2023, não tem nenhum problema. Você pode deixar o seu dinheiro lá, até o vencimento, ou até você precisar dele. Porque se você fizer um resgate antecipado, para passar por 2025, você vai pagar imposto de renda antes da hora, e isso vai prejudicar a sua rentabilidade. Agora, para você que tem agendamento programado, no Tesouro Selic 2023, você vai precisar fazer uma alteração no cadastro e escolher agora o Tesouro Selic 2025. Até esse momento, de acordo com essa tela aqui, a diferença básica é que o deságio lá no Tesouro Selic 2023 era de 0,01, que é essa taxinha que está aqui, onde eu estou marcando aqui com a posição do maldo. Lá no Tesouro Selic 2023, essa taxa estava 0,01. Agora, para o Tesouro Selic 2025, no momento que eu estou consultando aqui essa informação, está em 0,02. Portanto, você vai ter um deságio, ou seja, um desconto maior na hora de comprar o título. Você vai comprar um pouco mais barato do que o valor nominal. E esse deságio, ele é calculado em relação ao número de dias úteis que faltam para decorrer até o vencimento do Patel, que é 1º de março de 2025. Com relação ao resgate, nós temos aqui, olha, os títulos e os preços para resgate. Notem que aqui o Tesouro Selic 2023, o deságio dele para resgate é 0,05. Ou seja, você vai receber um pouco menos do que o valor nominal. Você vai ter um desconto e vai receber menos. Já o Tesouro Selic 2025, o deságio está em 0,06. E isso vai afetar o seu preço na hora de você fazer o resgate. Essa taxa vai impactar no resgate, reduzindo o preço. Ou seja, você vai resgatar menos. E esse desconto, ele é proporcional ao número de dias úteis a decorrer da data do resgate até o vencimento do título. Bom, agora que a gente já viu aqui as taxas, no site aqui do Tesouro Direto, nós vamos fazer algumas simulações utilizando o Excel. Bom, aqui eu já tenho uma planilha pronta, que eu utilizei para comparar a poupança com o Tesouro Selic. Mas aqui eu quero focar no deságio. Porque em decorrência do aumento do prazo do Tesouro Selic para 2025, o deságio no resgate antecipado, ele aumentou consideravelmente, reduzindo o valor do seu rendimento. Então, aqui nessa planilha, eu vou simular operações começando no dia 6 de fevereiro de 2019 e aumentando o prazo de um em um mês. Ou seja, aplicando no dia 6, resgatando um mês depois, aplicando no dia 6 de fevereiro, resgatando dois meses depois, aplicando no dia 6 de fevereiro e resgatando três meses depois, e assim por diante. Aí eu quero que você foque aqui no deságio e também na diferença entre poupança e Tesouro Selic. Porque aqui no primeiro mês, a gente já pode ver que a poupança ganha do Tesouro Selic. Então, vou aumentar o prazo aqui para dois meses. O deságio praticamente não mudou e a poupança está rendendo mais do que o Tesouro Selic. Terceiro mês, o deságio reduziu um pouquinho e a poupança continua rendendo mais do que o Tesouro Selic. Vou para o quarto mês e vou dar uma paradinha aqui no quinto mês. O deságio agora caiu para 0,2261, mas a poupança continua rendendo mais do que o Tesouro Selic. Vamos ver aqui. Nesse ponto, a taxa Selic já acumulou 2,54, o deságio está em 0,2261 e o deságio está representando uma perda de 9% da rentabilidade do período. Voltando aqui para a nossa simulação, vão aumentar mais um mês. No sexto mês, o deságio caiu para 0,2227, mas ainda assim, no sexto mês, a poupança continua rendendo mais do que o Tesouro Selic. E aqui o deságio ainda está representando uma perda de 7% em relação à taxa do período. Vamos voltar aqui para a nossa simulação e vamos avançar mais um mês. Agora, no sétimo mês, a situação inverteu. A poupança está rendendo menos do que o Tesouro Selic. Então, na simulação anterior que eu fiz, com o Tesouro Selic 2023, a poupança só rendia mais do que o Tesouro Selic até o quinto mês. A partir do sexto, o Tesouro Selic já rendia mais. Agora acrescentou um mês. Vai gastar sete meses para o Tesouro Selic superar o rendimento da poupança. Vamos continuar aqui. oitavo mês, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. com dois anos, a diferença em favor do Tesouro Selic vai ser bastante significativa e, numa operação de longo prazo, vale a pena investir sim no Tesouro Selic. Mas, no curto prazo, até sete meses, melhor você ficar na poupança caso você precise resgatar dentro desse período. E só para finalizar, considerado aqui uma aplicação no dia 2 de fevereiro de 2019, com vencimento no dia 1º de março de 2025, que é o novo vencimento do Tesouro Selic, 1º de março de 2025, gasta-se praticamente 10 dias 2º de rendimento de taxa Selic apenas para você recuperar o deságio. Significa que, nos 9 primeiros dias do seu investimento em Tesouro Selic, o seu saldo corrigido vai ser menor do que o valor que você aplicou. Você vai estar no negativo até o nono dia. somente a partir do 10º dia é que o saldo corrigido vai superar o valor do seu investimento inicial. Então, diante desse novo fato, a melhor coisa que você tem a fazer é planejar melhor, procurar casar o prazo dos seus investimentos com a realização dos seus objetivos, sempre evitando a ter que fazer resgate antes do vencimento. Então, escolha adequadamente os seus títulos de acordo com os seus vencimentos e os seus objetivos. Beleza? E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E um abraço. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto